Bom, o futuro que nós queremos é uma campanha mundial da ONU, que ela tem uma adaptação no Brasil que se chamou Eu Sou Nós, uma campanha que já parte desse conceito que todo mundo faz parte do coletivo, do nós. Esse futuro que a gente quer construir, a gente precisa construir junto. Eu acho que esse é o ponto que a gente está vivenciando hoje, 20 anos depois da ECO 92, hoje na Rio+, as questões que a gente precisa enfrentar no mundo para construir esse futuro são questões que a gente precisa enfrentar junto. A gente precisa dialogar e chegar a essa conclusão. Então, essa é uma campanha mundial. Nesse espaço, a gente está trazendo ela para o ao vivo, trazendo ela para uma conexão, uma sensibilização do público em relação a esse pensamento do que a gente quer para esse futuro. Então, as pessoas podem participar através de carta, de vídeo, de depoimento no site, de desenho. E é isso que a gente vê aqui na exposição. Aqui a gente consegue ver na campanha, as pessoas participaram da própria campanha de divulgação, também celebridades como o Gisele Bündchen, como o Ronaldo, até pessoas comuns, anônimas, quer dizer, essa diversidade de todas as pessoas fazendo algo junto, participando, se unindo em torno de uma ideia. Então, a gente vê isso aqui. A gente vê também a exposição de desenhos, de fotos, de vídeos das campanhas, de algumas campanhas da ONU. E a gente tem um espaço em que as pessoas podem deixar o seu depoimento aqui também, podem gravar na hora. E também um espaço reflexivo de interação. A gente parte de uma roda, olhando o futuro não como destino, mas em uma roda da fortuna. Mas olhando o futuro não como destino só que a gente não pode mudar, mas como algo que a gente pode refletir, tomar uma atitude sobre isso. Então, ali a gente vê sete temas hoje, como água, energia, desastres, temas que a gente está tendo que lidar. A pessoa, o público, o usuário, vai chegar ali, vai ver esse tema, vai se inspirar por esse tema, e aí vai conviver com o painel que a gente tem, que é todo em forma de balão de diálogo, porque realmente se trata de uma grande conversa que está promovendo com o mundo todo, e vários problemas que estão ali. Problemas que estão relacionados a cada um desses temas. À medida que o público vai interagindo, deixando sua mensagem escrita, numa ideia, na forma de uma lâmpada mesmo de ideia, colorida, a gente vai tapando e transformando esses problemas numa solução cheia de vida, colorida, cheia de entusiasmo, de boas ideias, de criatividade. É isso que a gente quer, sensibilizar as pessoas, a gente quer que as pessoas consigam refletir um pouquinho mais sobre isso, participar, fazer um movimento para ser incluída nesse grande movimento de Eu Sou Nós, que pode fazer a gente transformar o futuro no futuro que a gente quer. Música 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 Legenda Adriana Zanotto